O crime foi na comunidade de São Roque entre Realeza e Capitão Leone das Marques em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual ao lado da PR-182 Testemunhas informaram a polícia que dois homens estavam conversando quando acabaram se desentendendo e iniciou uma discussão Vizinhos que por medo não quiseram gravar entrevistas contaram que ouviram uma gritaria e em seguida dois disparos de espingarda calibre 12 Cleovan de Carvalho, 36 anos, foi atingido no lado esquerdo do rosto no ombro esquerdo e em um dos dedos da mão direita Ele não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local A arma foi deixada ao lado do corpo e recolhida pela polícia O suspeito fugiu e mais tarde foi localizado em Capanema Em depoimento assumiu a autoria do crime e contou que a briga começou após uma negociação de um carro O homem foi preso e encaminhado para a delegacia Cleovan era empresário em realeza e já tinha passagens pela polícia Após a perícia, o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão e na manhã desta quinta-feira, liberado aos familiares Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!